Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O mangá é melhor, Shumatsu no Valkyrie, paródia. Lá do Voicemakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver como ficou essa paródia que eles fizeram aí do Shumatsu no Valkyrie, eu acho que é assim, né? Naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Reiteza poderosa, Black Shark, isso aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão, ué? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária! Mano, já tô prevendo já, os caras vendo eu, já vou comentar lá. Ih, o 4 braços do Ben 10, ó lá! Engraça não, super original. Pô, merece um prêmio o cara que inventou essa piada. E também precisa assistir mais coisas na vida, viu? A vida não é só Ben 10 não, rapaziada! Enfim, vou dar 4 mijadas ali, porque, né, tem o 4 braços, então... Já sabe o resto, né? Enfim. Opa! Fala aí, mestre Kami Cracudo, qual foi? Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco! Quê? Hã? Cavaleiro? Baixa! Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco! Peraí! Você tá falando do jogo Sensei e a Lendas da Justiça? Imaginei! Um jogo para celular gratuito lançamento! Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco! Mano, que mané Cavaleiros do Zodíaco! Primeiro lugar, o anime tá errado! Isso aqui é chupatos na Valkyria! Segundo lugar, eu não tenho tempo pra jogar, eu quero mijar! Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco! Por isso, mano, nossa! Mas que droga, ele quer mesmo que eu baixe o jogo só clicando no link da descrição! Só porque é tão fácil e vai ajudar o canal! Que desgraçado! Velho, eu já te falei que eu não quero jogar esse jogo bom! Que conta a história do Seiya do Anime! Dendo as habilidades dos personagens! Habilidades dessas que são muito legais! Que tá muito bonito no jogo! E que tem esse maldito modo que IDLE! Que os jogadores obtêm muitos benefícios facilmente! Nossa! Acho que, como eu disse, eu não quero jogar! Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco! Ei, rapaz! Tá bom, eu entendi! Parece que eu vou ter que baixar o jogo mesmo! Era isso que você pensou que eu ia dizer, né? Mas eu não tô afim, cara! Eu quero mijar! Deixa eu mijar! Ai! Deixa eu mijar, seu velho desgraçado! Tô com os quatro pau apertando aqui! Baixa o jogo dos Cavaleiros do Zodíaco! Ah, tá bom, velho! Eu baixo, sim! Mas só porque dá pra jogar com a tela vertical! Assim eu posso pegar quatro celular e jogar quatro vezes ao mesmo tempo! Tá bom, eu vou baixar! Mas só porque o link tá na descrição também! Agora posso mijar? Esse velho tá jogando esse jogo faz tempo! Até copiou o Meteority Pegasus do Seiya! Meteority Pegasus do Seiya! Ih, rapaz! Viciado da desgraça! Eu te esqueci do disso! Bom dia, queridos teus e teusas e filhos! Mano, Love and You, mano! É a música de fundo! Nem eu lembro! Tem filhos pra todo lado! A falta da reunião de condomínio hoje é se a gente vai deixar a humanidade viver por mais mil anos ou se vamos mandar o famoso Meteorinho! Não adianta que por mim a gente manda o Meteorinho! Mas eu sei que vai ser difícil, né? Porque tem uns deuses aí que são meio fiadosos e passar a mãozinha na cabeça do humano e falar... Ai, meu mano! Vai, meu corpo! Mas enfim, né? Vocês entenderam que tem muitos deuses que são piedosos e amam muito os humanos! Não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Ih, rapaz! Vai ser bom que eu fico! Não, não, não! Não, não, não! É tudo merda! Ó, mano! Mata essas merda aí, mano! Caraca, aí sim, hein! Então tá tudo bem! Tá decidido! Vamos trazer os dinossauros de volta que eram muito mais legais! Irranossauro Rex, Velociraptor, Triceratops, Triceratops, cara! Ô, Velociraptor é meu favorito, cara! Pensa num bicho brabo! Então é isso! Acabou! Foi rápido, né? Um minuto, amigo! Os seres humanos têm que ter a chance de se defender! Vocês estão sendo intolerantes! Ah, tá! Porque o ser humano é muito tolerante, né? Nem! O famoso Respeito todas as religiões, mas a minha que é acerta! 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 Sempre é assim, essa merda! Sem mais! Pior que é verdade, mano! Tu fala que acredita em Shiva, em Ganesha, em Brahma, os caras zoa, né? Em Brahma! KKKKKK! Brahma, o deus da cerveja! KKKKKK! Mano, o cara acredita em Ganesha, deus elefante, maluco! KKKKKK! Mas aí é só piada, cara! Aí tu fala! Um A! Da religião deles! É verdade! Pior que é ainda! Pior que é ainda! Primeira Guerra Mundial, falta só matar a mãe! E os caras ainda tem cara de pau de meter essa! Ai! Com religião não se brinca! Ah, mas só quando for a tua, né? Aí não pode! Mas se alguém fizer uma piada da religião lá do índio, caga na mão, taca na cara, aí tu fica rindo, né? Caga na mão, cara! Entendi! É! Mostra! Ah, e é hipocrisia mesmo! Mata essas merda aí, mano! Poxa! Mas hoje tu não vai dormir com frio, não! Porque tu tá coberto de razão! Então pronto, tá decidido! Espera! Os seres humanos também fazem coisas boas! Mentira! Duvido tu falar uma coisa que fizeram de bom! E... Brigadeiro! Filha da puta! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Brigadeiro, cara! Pô, Mariana, me deixou com vontade com a minha mão agora! Ah, outra coisa que o ser humano fez de bom! Duvido tu falar! Duvido! Resident Evil 4! Uuuuh! Ela tá ferrada mesmo! Verdade! Realmente! Concordo, concordo! Perfeito! Melhor, melhor! É o melhor! Afrodite, o que você acha disso? Achar? Peraí! Eu tenho que dar opinião? Acho que só os meus peitos enormes importavam nesse anime! Sabe, pra cota dos punheteiros! Droga, ela tem razão! Mas enfim! Nem! Mesmo assim, a gente tem que matar essa humanidade aí! Porque são chatos demais! É não, Ani? Isso aí! Não estragaram lá os filmes do teu filho lá na Marvel? Suado, né? Suado! Pronto! Porque também esses humanos me deixam a pu! Maluco! Toda hora vem um otaku fedido falando... Hein? O mangá é melhor! Hein? O anime é mau feito! É o nome de um mangá! É o nome de um mangá! É o nome de um mangá! Eu já entendi! É o nome de um mangá! 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 É o nome da história! Pô! Chato pra cacete! Ingrato! Tem que matar mesmo! Caralho! Eu quero café! Fala de humano no caralho! Ah, meus deuses! Ai, é verdade! Vocês se lindam tanto com isso de mangá é melhor! Esse mimimi todo aí, por acaso, é só... Preguiça de ler? Preguiça de ler? Preguiça de ler? Preguiça de ler? Pior que é! Preguiça de ler? Ih! Caralho! Vai, vai! Vamos fazer esse torneio aí, então! Vai! Eu tá com a tona bonitinha mesmo, né? É que não é esse então, Ragnarok! Vai! Ai, ai, ai! O Ragnarok é um jogo online clássico dos MMORPGs! Também conhecido como o terceiro filme do Thor! Também conhecido como o próximo jogo do Kratos! Também é uma série da Netflix! O Ragnarok é um jogo online clássico dos MMORPGs! Que isso, que isso? Tá louco? Que eu já tô narrando aqui, moleque! Ô, Chetia! Eu que sou narradora! Não, querido! Eu fui contratado! Tá aqui meu texto, tá aqui, ó! Eu também fui contratada! Olha o texto aqui! Ué, contrataram dois narrador? Como assim? Como assim, bicho? Senhoras e senhores, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Ragnarok, o torneio que reúne todas as religiões pra cair na porrada! Menos atristana, obviamente, porque o mangaka não quer ser perseguido. Enfim, a primeira luta do torneio! Mano! Do lado, lufo! Vamos! O humano que não tem nada além da vontade de ser o mais forte! Ninguém nunca parou ele! E do outro lado, Thor! O Deus que não tem nada além da vontade de ser o mais forte! Ninguém nunca parou... Ué, a mesma coisa, gente! Enfim, continuando! E eles estão andando um pra cima do outro, igual o Jújo! Será que um deles tá pensando... Você está se aproximando de mim! E o outro tá pensando... Eu tenho que me aproximar de você pra quebrar sua cara! E o outro tá pensando... Eu não sei, eles não falam! Acho que o mangaka não tinha pensado muita coisa pra essa luta! Mas tudo bem, senhoras e senhores! Se eles não falam, eu vou falar por eles! O Thor deve estar pensando... Eu vou acabar com esse xeriu do paraguai! Ih, o xeriu do paraguai! Ah, não, mano! Botaram o Thor ruivo, cara! Thor tem que ser loiro, mano! Daqui a pouco vão fazer o quê, cara? Eles ser gordos? Ah, não! A adaptação da Netflix, cara! Não, 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 mano! Ele levantou uma lança! Vai bater! Deve estar pensando! Ah, mano! Vou bater logo antes que vire uma mulher, né, cara! Muita lacração! Dropei! Oxi! O Thor defende! Ele deve estar pensando! Caramba, que animação preguiçosa! É só uma imagem balançando com efeito de venda! Toco na minha buta, cortando o orçamento, caramba! Ó, deslizou! E agora o Lúcio vem com tudo! Ele deve estar pensando! Ah, eu, eu! Eu sou muito forte, cara! Eu, eu, eu! Ah, sei lá, mano! Tá muito difícil de inventar fala, sou roteirista, não! Esses dois guerreiros eram os mais fortes que há! Meu Deus! É o mesmo trecho que eu, pô! Ué, mas não era esse o meu? Não! O seu depois! Ah, caralho! É uma luta impressionante! De várias imagens e paradas balançando! Rapaz, olha esse ritmo lento! Olha essas tantas... Ai, ai! Nossa! O mangá deve ser muito melhor! É verdade! Hum, ele vai usar aquele poder! Ele vai, é! Aquele poder! Ah, ele não vai usar aquele poder, não! Ah, ele não vai usar aquele poder, sim! Não pode ser! Pior que ficou assim mesmo, mano! Aquele poder! Com o anime todo, só nisso, mano! Aquele poder ali! Peraí! Por que a gente tá repetindo a mesma frase? Por que isso aqui? Eu não tenho clichia de porrada! Tem que ficar impressionado toda vez que os caras fazem! qualquer coisa! Ah! E não esquece das reações! Que reações? Assim, ó! Eu só apareci pra mostrar meus peitos pulando mesmo! Pode voltar pra luta! Agora! Ah! Ah! Ai, caralho! Que merda! Esta história data de antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos! Os deuses norte! Peraí! Ali me... Que isso? Que que isso? Agora tem o terceiro! Virou bagunça agora! Só pode! Ué, gente! Tô só cumprindo minha carga horária aqui! Fui contratado, pô! Que mané contratado, malu! Ué, pô! Dois é bom! Mais três é sacanagem! Muita coisa! Eu que vou contar os flashbacks! Antigamente em Asgard, onde tudo era mal animado, cheio de imagens paradas, sem coloração e até mesmo sem sincronia labial, os anjos protegiam a muralha dos titãs. Mas um dia, eles apareceram. Ih, rapaz... Todo mundo se fodeu. Uma oportunidade para fazer a única coisa que eu sei fazer. Só lutar mesmo, porque eu não tenho mais nada na minha história. É só dar martelada. E acabou. Bom! E... Alô! É só isso mesmo. Mostramos todo esse flashback que podia ser resumido em uma frase dita por alguém na plateia. Desnecessário. Mas, enfim... Né? Gente, anda logo com essa luta. Se o Adão não aparecer nesse vídeo, vai ter muito famboa chorando. Ai, meus peitos. Olha essa luta que foda! Bem animada demais! Muito melhor que no mangá! E ainda vai ter gente que vai falar que no mangá é melhor! Certeza! Não é não, Adi? Certeza. Que gratos! Ih, rapaz! Ele vai bater! Vai bater! Vai pegar no bumbum! Vai pegar no bumbum! Ui! 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 Os caras não estão nem aí pra plateia! Não é possível! Ele cortou! Ele cortou a minha camisa! Você até que é bom! Mas meu pinto é maior! Gente, reação clichê de aqui! Agora, vai! Eu começo! Sim, sim! Pra que ter uma vara grande? Se eu não vou catar manga! Uh, essa foi boa! Acho que vale outra reação, hein? Quem diria que algo tão pequeno causaria tanta colossal? A história de lobo é sobre uma jornada de... Posse! Não era eu que ia narrar os flashbacks? Ai, ai, ai... Ai, eu faço o quê? Ah, tu... Assiste! A história de lobo é sobre uma jornada de um cara que matou um lobo. Ai, andou de cavalo. Ficou 10 anos andando de cavalo até envelhecer. Ai, depois matou um urso. Matou um monte de bicho. Inimito do Ibama aí. Depois, matou um monte de exército. Ai, um monte de gente pela saco dele surgiu aí e depois ele se deixou morrer. Porque tava com tédio. E aí... É isso. Eu acho. Que história merda. Nem. Ah, faz o melhor, então. Me dá uma caneta, então, que eu vou escrever agora. Me dá uma caneta que eu vou escrever agora. Finalmente, o adversário altura pra eu cair de boca do pau. Isso, se tu aguentar a minha sentada. Aguento sim. Mas um humano não pode aguentar a sentada de um deus. O que ele tá tentando fazer? Se matar? Pornô gay, bem-vindo. Sai de pornô gay. Que isso? Ai, caralho. What the fuck? Quem é essa mulher rezando aí? Tô entendendo nada. Mano... A lança valquíria que Lubu está usando é conhecida como quebradora de escudo. Pô, peraí, pô. Eu que narro presente, esqueceu. Ai, ai. A lança valquíria que Lubu está usando é conhecida como quebradora de escudo. E a luva de Thor, N-Greep, é o escudo mais forte do mundo. Mas ainda é o escudo. E a lança é a quebradora de escudo. Escudo. Então, faz as contas. Um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. E o escudo foi pro caralho. Pô, narrador, eu queria narrar isso aí. Eu também narro presente, cara. Esqueceu? Pô. Quanto narrador é foda. E aí, vamos lá. Até onde eu sei, ele usava a luva para conseguir segurar o poder do martelo. Sim, mas a verdade é que era para conter o poder do próprio Thor para não destruir o martelo. Bem clichêzão mesmo. Nem. Tá bom. Olha essa boneca. Oxe. O meu ali começou a pulsar? Ah, não gosta, né, meu ali? Tá gostando, né, seu martelo? Mano, esse martelo funciona muito esquisito, cara. Gosta, né? Seu martelo ordinário. Eu, hein. Quebra de martelo, né? Vem cá. Só uma coisa, lobo. Oxe. Não vale falar. Já me deu com o Death Sky. Pô, Zé, essa luta tá muito chata. Se liga nesse vídeo aqui. Ai, caraca. O que que é isso? Ai, safada. Oh, lança o martelo. E o Lu Bu desvia. E o martelo acerta a patéia. Eita. E o Lu Bu parte para cima. O que é isso? O que é isso? A animação ficou boa. A fluida. Caraca, e sim. Thor lançou o martelo. E toda vez que Thor lança o martelo, o martelo volta pra ele. Porque a lei da física... O que é isso? Sai daí, não é que é o Hop não, pô. Finalmente essa luta horrorosa ficou fluidinha. E o cara interrompe. Tá de sacanagem. É só isso? Eu esperava mais no Deus... Ai, ai, meus perigos. Ai, 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 parou, 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 parou. Ai, cara. Mas quem é que tá aí, ajoelhado pra mamar? Vai lá, abre a boquinha. Cavalo! O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso? Não é do nada, mano. Lebre vermelha. Você veio me ajudar. Lebre vermelha. Eu... Eu nunca entendi por que seu nome é lebre vermelha se você é um cavalo. Nem. Lebre é tipo coelho. Então, o que que tem a ver? Nem. Tipo, real, real. Não tem nada a ver esse nome. Ih, esse cavalo aí vindo no momento que ele mais precisa não é contra as regras, não? Não, o cavalo é como se fosse uma parte da alma de Lobo. Eles são um só. Forçado, hein? Corre, que louco! Lebre, que cavalo vermelha! Que o cavalo! Terubo de lebre! Que o cavalo! Será, porra? Lobo, quando morrer, diz pra Mia que eu mandei um abraço. Oh, que Mia! Mia pica! Caralho! Caralho! Rapaz! O neural vai ter de cacau fechado. É! Acho que a gente tá bem na vida! Caralho, mano! Vai, galera, o mangá! Vai, humanidade! Mas não, Odi! Isso aí! Não, Odi! É, tá certo. Não, Chiva! É, acho que sim. Não, Afrodite! Ah... Afrodite? Nem. Ah, eu tenho que falar? Pensei que só ter os peitos na tela já bastava. Tá que pariu, é verdade. Ai, meus peitos. Nossa! Esse velho tá jogando esse jogo faz tempo. Até copiou o meteoro de Pegasus do Seiya. Viciado da desgraça. Uh, essa foi boa. Acho que vale outra reação, hein? Uh, 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 uh. Não pode ser. Aquilo é... Uh, 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 uh. Isso aí. Suado. Certeza. Meteoro de Zeus! hú, 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 hú. A voz dele deve ficar muito rouca, manéu. Depois disso, não dá novidade. Muita avião. verdade, vocês se irritam tanto com isso de mangá é melhor esse mmm todo aí por acaso é só preguiça de ler? ele vai, é, ele vai usar aquele poder, ai meu deus eu só falo preocupada uma oportunidade para fazer a única coisa que eu sei fazer, só lutar mesmo ai cara, como que ele ia ser chamado para participar de uma dublagem deles, cara, na moral você até que é bom, mas meu pinto é maior ai tu fala, um ar da religião deles os cara fica putinho, faz a terceira guerra mundial, falta só matar a mãe senhoras e senhores, sejam bem vindos ao Ragnarok o torneio que reúne todas as religiões para cair na porrada menos a cristã mas ainda é um escudo e a lança é conhecida como a quebradora de escudo ou seja um mais um é dois dois mais dois é quatro e o escudo foi pro caralho porque isso aqui é anime clichê de porrada tem que ficar impressionado cada vez que o seno faz qualquer coisa peraí porque a gente está repetindo a mesma frase reações? que reações? aquele poder e aí um monte de gente pela saco dele surgiu aí e depois ele se deixou morrer o que estava com o Ted e aí é isso eu acho de caraca maneiro maneiro boa muito bom e agora brunhilda quem vai ser o próximo lutador humano aí? ah minha filha vou começar o segundo round já apelando vou botar aqui um cara que vai ser a definição do bichê de fodão bonitão calminho very calculista pick blinders rostinho de BTS abdômen trincado e desbalanceadamente forte apelão e meu amigo se ele não vencer na porrada vai vencer nos fãs boiolas que vai lamber o saco dele vai ter rap de anime vai ter gente assistindo só por ele vai ter textão de nerdola falando ai é literalmente eu ah minha filha vai ser ele o arquivo o que? o arquivo número 000000 000000001 não é o 000000000001 faltou mais um zero sim ele pro próximo vídeo que só vamos fazer se chegar em 15000000 visualizações nossa será? tá aí meninos esse daí foi voicemakers pra vocês cara muito irado muito bom cara a redoblagem deles ficou muito da hora como eu queria participar como eu queria participar só tem que ser de um cara eu gostei demais mano a voz desse cara aí que imita o Zeus mano que ele tava parodiano o Zeus mano ele deve ficar com a garganta muito rouca tá ligado porque tem que fazer aquele não sei o que vai dar vai dar maluco caraca ficou um tempão falando desse jeito meu Deus do céu o cara tem que ficar com um litro de água ali do lado dele ou mais pelo menos ia ser assim comigo então é isso gente vamos ver né vai que de repente chega no um milhão e quinhentas mil visualizações pra eles fazerem a parte do Adão tomara porque eu também quero ver e foi uma das partes mais clichê mesmo que legal enfim o link vai estar aí na descrição do voice makers tá bom se vocês quiserem assistir tá aí também na descrição dá uma moral pro xara lá e é claro dá uma moral aqui também pra mim deixando seu like se inscrevendo no canal se não for inscrito tá bom então é isso eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos só aguardem mais vídeos até a próxima e o mangá é melhor ou o anime é melhor o mangá eu não li mas é bem provável que seja melhor mesmo valeu